E agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo, tomando ciraco, curtindo na balada, mandando virar, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. E agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo, tomando ciraco, curtindo na balada, mandando virar, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra vender com amor, não é brincadeira. E não te esqueci, não, 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 também passei. E te liguei, meu forte, que nem cê tá fazendo agora, ligando o ar, vou pra chorar, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Com o sorriso de sempre, e mais de uma garrafa na minha sou eu, pensando em você. Vem cá, bora beber, se quer saber, deixa a vida falar, são águas passadas. Com o sorriso de sempre, e mais de uma garrafa na minha sou eu, pensando em você. Vem cá, bora beber, se quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e mata. Vem cá, bora beber, se quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e mata. Vem cá, bora beber, se quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e mata. Vem cá, bora beber, se quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e mata.